Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MyPicards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPicards. Tá esperando o que? Acesse MyPicards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e o que mais tem no momento são tier zeros. E muito bem meus amigos, eu tenho que poder falar um pouquinho sobre o metagame OCG. Afinal de contas sai aqui a Road of the King, mais uma né, da primeira. Olha, o primeiro repórter da Road of the King pós-banlish do OCG. Se você não lembra o que aconteceu na banlish do OCG, dá uma olhada aqui em cima. Então tiveram alguns hits acontecendo, além dos splites que foram, meu Deus, massacrados na banlish. Sim, massacrados na banlish. Já tinha tido, mas tinha um argumento por trás né, que era o splite tier zero no OCG. Sim, splite tier zero no OCG. Com isso, eles baniram o Toad né, o sapo, o Exceed, baniram ele por lá. E com isso, com o Tiara, que vinha em baixa naquela época, porque o meta era totalmente diferente. Finge que o recorte é o recorte de agora no TCG. Esse recorte de agora no TCG, pré-banlish na verdade né, transportando pro OCG, que foram alguns meses atrás, nesse mesmo recorte que a gente tá vivendo aqui, o splite era tier zero no OCG. Exatamente, então a banlish teve que ter uma outra abordagem. E uma das abordagens foi banir o sapo, hitando o splite sem mexer em cartas da engine. Daí o Tiara teve o suporte das Xsos, e aí passou a ser ele o tier zero daquele momento. Posteriormente, na última banlish que teve no OCG, coisas tiveram que acontecer. E como na bola da vez o Tiara é quem era o tier zero, teoricamente, eles mexeram no Tiara. Mas mexeram também muito forte no splite. Bizarro, eles limitaram as cartas de splite né, então limitaram o Swap Frog, o Splite Jet, a Splite Starter, foi tipo uma porra muito doida. E dentro do Tiara eles mexeram em algumas coisas. Half Ennis foi a 2, o campo do Tiara foi a 1, e as cartas de Xsos também foram a 1 né, eu esqueci qual foram, foram o Aguido e o Keldo eu acho. Eles foram a 1. Então o que aconteceu no formato? Bom, basicamente o que aconteceu é que eles deram sim hits no deck dominante, que era o Tiara Laments. Só que pra não ficar nessa alternância de Tiara e Splite, Splite foi o tier zero, chegou o Tiara com o Shizu, e aí hitaram o Splite, e Shizu agora com o Tiara é o tier zero. Nessa banhista eles tiverem feito esses hits no Tiara, ainda acho que ele ia ser um deck bem relevante, mas o Splite ia voltar a subir. Então ia ter uma, tá ligado? Uma dominância entre esses dois decks de novo. Pra isso a Konami hitou também o Splite. Então ele hitou o deck do topo, e o deck que tava vindo em seguida foi hitado também. O que acontece com um desse tipo de coisa rola? Bom, aí entra na Road of the King, que é o repórter de agora. O Tiara era o deck dominante. Mas olha, parabéns banhista. Então o assunto de hoje é esse, meus amigos, partiu. Vamos tentar entender um pouquinho disso. Let's go! Muito bem, então aqui como vocês podem ver, a gente tá com o repórter da Road of the King, eu tô aqui na página da Red for Duel, que eles pegaram a imagem e colaram aqui. Eu acho um pouco melhor de a gente poder ir acompanhar. Então esse aqui é o repórter zero da Road of the King, ou seja, o primeiro repórter pós banhista do OCG. Como você pode ver, tem uma pequena dominância do Tiara Aliments com 60%, quase, né? 59.2%, seguido por Exorcisters, Grama Tiara Aliments, Thunder Dragon, esse deck aqui sinceramente a gente ignora, Dragon Maid, Beasted, como se é um deck teoricamente puro, e 21% de outros decks. Ou seja, 21% desses decks tem a representatividade menor do que 3.3 dentro do top. Se a gente passa direto pra página da Road of the King de fato, a gente vai ver aqui, ó, que como vocês podem ver, é a mesma imagem, né? É o mesmo repórter, o mesmo breakdown, mas aqui embaixo a gente tem algumas descrições, né? Então, 72 Tiara Aliments, sendo 62 Exizu Tiara, 5 com High Spirit, isso foda-se também, Branded Exizu, Nemesis Exizu, Grama, Beast, foda-se também, né? Então é muito deck. 72 desses decks aqui são todos de Tiara Aliments nesse balaio de gato alternando em algumas deck builds. 7 Exorcisters. O segundo deck mais representado são 72 Tiara, 7 Exorcisters. E como você pode ver, o Splite não aparece nem na foto mais. Pois é, os hits foram bem severos com o Splite. Acho que até mais do que com o Tiara, tá? Tudo bem que tiveram hits no Tiara, mas... Mais uma vez. Seguido por Grama Tiara, tem Tiara aqui também, né? Então, 5 Beastars Dragon Maid, 4 Beastars sendo 2 deles, Branded, 1 Dragon Maid Beastard e 1 Tiara Aliments Branded Beastard. Então, tipo assim, meio que alguns decks até estariam aqui em cima, né? 3 Runic, 3 Splites, sendo 1 Splite puro, 1 com Melf e 1 com Mikanku. Sei lá o que desgraça é isso. 3 Splites 3 Brigade, 3 3 Brigade Lady Lusk, Adamus Payton, Flounderys e aí um monte de one-offzinho aqui, né? 1 Meth-Mech, Natura, tá aqui, tem o Swordsoul. Desastre pro Swordsoul, né? E aí, como vocês podem ver, esse é o panorama geral do metagame do OCG. Antes da gente poder falar, mostrar algumas decklists aqui pra vocês, eu acho que é importante citar alguns pontos aqui, né? Então, assim, essa banlist, ela, como eu falei, ela teve esse pensamento, né? Onde você tinha o Splite Tier 0 no começo do lançamento de pote, mesmo tendo o Tiara, o Splite é quem era Tier 0, o Tiara não aguentava o Splite no OCG, totalmente diferente do TCG, onde o Tiara conseguiu confrontar o Splite até passar ele em popularidade muito bem, muito bem no TCG, mas no OCG não teve chance. Splite Tier 0 por um período de tempo muito grande até. E aí eles hitaram o Splite com um hit, acho que o Fyber e o Sapo foram banidos, e aí o Tiara, que já tinha o lançamento da Exizo, aumentou e subiu muito de popularidade e ficou no topo. O Splite tinha que fazer um deck pra ganhar de Tiara pra continuar no jogo, mas ainda continuava. E a representação era mais ou menos isso aqui, né? Tipo, mais de 50%, eu acho, Tiara lá, mas o Splite tava lá, tentando morder o calcanhar do Tiara. Na banlist, mais uma vez, pra poder não ficar alternando, de novo, Splite, Tiara, banha na Tiara, bum, sobe o Splite. Pra não fazer isso, eles caparam o Splite também. Então mexeram no Tier 0 e no deck seguido a ele, que era o melhor, que era o Splites. O que resultou nisso? Isso aqui, o Tiara continua sendo o deck mais relevante. Porém, é importante frisarmos o seguinte, o meta continua com as cartas que já tinham até então. O Darkwing Blast já é uma realidade por lá há algum tempo, né? Então já tem cartas de Darkwing Blast por lá, e não tem deck em Darkwing Blast que seja de fato bom. Uma coisa que é importante frisar, eu acho que o estrutura de deck do Dark World já lançou por lá, mas eu não tenho certeza. Deixa eu até ver aqui, a estrutura, deck, Dark World, OCG. Vamos ver se já lançou, eu não tenho certeza, cara. Será que já lançou? Eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Aqui só tá mostrando em dezembro. Cadê em OCG, cara? Ah, pra gente vai chegar em dezembro, mas eu quero ver no OCG. Tá, vamos ver aqui. Eu acho que já lançou, velho, TCG. Puta que pariu. Deixa eu ver o nome de alguma carta nova. Agora é pra fora, pra eu saber qual é a carta nova, né? Puta que pariu! Me dá a carta nova! Ah, cara, tô perdendo tempo numa parada que eu não devia estar perdendo. Droga. Grafa. Dragon Lord. Fusion. Tem algum Fusion aqui? Ou será que eu tô vendo o estrutura de deck antigo? Nossa, tô vendo o estrutura de deck antigo. Droga. Droga! Ah, foda-se também, né, cara? Qual é o nome dele aqui? Vamos ver. Ah, caralho. Não acredito que eu tô perdendo tempo com essa merda aqui, velho. Ô, meu pai amado. Vem a porra do bagulho pra desativar. Foda-se também, né? Então, eu não sei se o deck de Dark World tá sendo legal por lá. Se for, foda-se o Dark World. Se tiver sido lançado, quem sabe é uma força futura. Porém, um ponto a se colocar aqui são os Chattrila. A coleção de Photon Hypernova, pelo que eu verifiquei aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Mas a coleção de Photon Hypernova, que vem as cartas de Galax, e vem os novos Chattrila principalmente, né? O Chattrila, Rise Heart e todos os outros Chattrila também. Como eu já fiz aí vídeo no canal, inclusive, né? Aquele vídeo meme, mas que depois eu corrigi. Você vê que o lançamento dele é pra ser em 15 de outubro, no OCG. Pra gente, é a coleção de Main Collection de fevereiro, o Photon Hypernova. Mas no OCG é no dia 15 de outubro. Então, ainda não tem Chattrila lá no OCG. Mas vai chegar. Até lá, o Chattrila está ainda sendo o deck mais representado. Porque ele foi capado, mas ele já era muito mais forte que todo mundo. E o deck tinha potencial pra subir com o enfraquecimento do Tiara. Foi irritado também. Então, a gente vai ver aqui uma decklist pra você ver como é que está se comportando o deck. Eu acho que até essa decklist daqui é melhor de ver. Vamos tentar verificar aqui, ó. Então, tá aqui uma primeira decklist de um Tiara Lament. Então, você pode ver o Keld, que é esse cara aqui do canto. E o Agdo foram limitados. O Keld é aquele bicho que descarta uma outra fara da mão. E entra por special. Não, não. Quem faz isso é esse cara. Esse aqui, ele adiciona um, né? Ele adiciona um bicho do deck pra mão. Então, ele pega uma outra fada dessas, né? Então, ele pega uma outra exíso dessas. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. E no cemitério, eu acho... Deixa eu ver. Esse aqui, Mila. Esse da Didicrow. Esse da Didicrow, eu acho, né? Eu acho que esse aqui, ele é Didicrow também. Enfim. E aí, ele está usando três do Mudora. Três do Kelbek. O Kelbek, Mila Cartas, né? E um do Agdo. O Agdo, eu acho que ele Mila Cartas também. Mas o Agdo tem outro efeito de invocar a mão. E invocar um bicho do cemitério. Então, esses foram os limitados, né? Mas mesmo assim, ele está usando meio que tudo o que pode, né? Três do Mudora. Três do Kelbek. Um do Agdo. E um do Keldo, que são os One-Off que existem. Tiara Laments, ele está usando mais full a Engenho de Tiara, né? Três da Reino. Três da Shailin. Duas Halfenis, porque a Halfenis está semi-limitada. E três da Meiru. Full Engenho de Tiara Laments. Chatrila está usando três do Fenri. Já que até o momento é só o que existe por lá, né? Tem o Unicórnio, mas ele é horrível. Porque não tem as cartas novas para ele buscar. Então, o Fenri de Meiru Deck, porque é uma carta de utilidade. Ele está usando um Beasted, que é esse cara aqui. Mas no Side Deck, ele está usando três desse cara aqui, né? Que é o que busca na End Phase. De Meiru Deck, ele está usando o One-Off desse. Eu não entendi muito bem o porquê, mas enfim. Dois Estes, três Maxi. Um do Herald, Arclight. O Herald está limitado lá. Arclight não, né? Orange. Caralho, esse Orange está limitado lá. Que estranho. Tá. E aí, ele está usando três dessa Spellp Chatre lá, né? Que quando ela cai do campo cemitério, ela pega uma Trap. É... Chiar Lambs, o Deck para a mão. E aí, quando ela está face-up, você dá normal sumo de um bicho, de um Chiar Lambs. Ele mila três. Então, ele está usando three off dessa carta. Há muito tempo, vem se usando três dessa carta. Eu não sei muito bem, porque não sei se ela é de fato boa como a galera do nosso dia faz parecer que é. Porque ela é sempre usada. E agora está three off disso. Eu acho estranho. Mas tudo bem. Um do Pelerreino, porque foi a um. Foolish fucking Goods. Um TTT, um Stunt, um Terra e dois Salick. Então, esse Foolish Goods é um pouco estranho, né? Porque ele manda o Salick, que pega o Moncho Tiara. E ele manda essa carta, que pega uma Trap Tiara. Eu posso estar enganado, mas eu acho que ela pega uma Trap Tiara Lambs, o Deck para a mão. Tenho quase certeza disso. Essa é a decklist do Tiara Lambs. É. Pois é. Tá aí. Foolish normal eles não usam, mas o Foolish Goods eles estão usando. Estranho. Mas tudo bem. Esse é o Deck de Tiara Lambs. Pois é. Tá aí. Me parece ter ficado mais mid-range, mas ainda assim, ele é mais forte que todo mundo, né? Então, o Estranho aqui dele, ele tá usando aqui as Kits, obviamente. Dois dos Dragos Tapilha. Uma da Kits grande, né? Esqueci o nome dela. Lulucarus. E uma da Kaleiro Horde. Ok. Standard. Dweller. Reduor. Bagústica. Zeus. E aí, de Link, ele tá usando o Elfo, né? Continua sendo uma abordagem bem comum. O Splite novo, né? O Sprint, que você faz a Rita Preta com qualquer dos Tiaras aqui. E aí, você faz a Rita Preta junto com o Bicho e vira o Sprint. E o Sprint vai poder dar Foolish na Meiru. E a Meiru vai dar efeito em fazer uma fusão, por exemplo. Então, a tua Meiru fica mais alcançável. Já que eles não usam Curious porque não usam Danger, por exemplo. É bem mais difícil fazer Curious aqui do que no TCG. Inclusive, nunca foi uma abordagem fazer Curious lá no OCG. E o Link 4, ele tá usando o Borrelend. Borrelend não, né? O Borreload. Ok. Estranho, mas beleza. Sai de deck. Reaper continua, já que o Splite, o Tiara é o T0. Sempre vai ter Reaper pra você poder dar usando aqui a Kit, né? E se o cara tiver usando Splite ou qualquer outro deck mais periférico, você pode dar um no Elfo aqui, por exemplo. Não tem Gigante nessa decklist, mas em algumas tem. Draw, Caller, de Rapsfader, os Impermanents e a Crime, né? De One-Off no side deck porque é buscável. É isso. Então, aqui os caras estão fazendo algumas indicações sobre, né? Que a gente já olhou ali porque a gente consegue ver a porra da imagem. É... Tá, 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 tá. Foda-se. Enfim. Aqui embaixo é outra decklist de Tiara também. Então, aqui ele tá usando reduzida, bem reduzida a engine de... Como é o nome desse deck? Tiara Lamets, de Shizo, né? Então, ele tá usando só um Keldo, três Mudora e dois Kelbeck. O Kelbeck tá a três, mas tá usando só dois. E não tá usando o Agdo, tá? Então, aqui nessa decklist os caras cortaram. Toda a engine de Tiara Lamets, full do full, né? E aí ele tá usando dois só do Chatrela, do Fenrir. E a engine de Beastage ele tá usando como era usada antes da Bandlist, né? Com dois desse Bagamoon aqui, eu acho que é isso o nome dele. E um desse outro carinha aqui. Então, dois do Ki Busca e um pra ser buscado na Endface. Porque Tiara Lamets é muito popular por lá, mais uma vez. No side deck ainda tem mais aqui, Beastage, tá ligado? Esse deck tá bem mais focado pra jogar Mihromat. Três Ash, três do Maxi, dois dessa spell Ki Busca Trap. E Mila Cartas, né? Um campo, Foolish Goods também, Instant Fusion e essas cartinhas aqui. Então, o Foolish Goods é uma realidade por lá pra você. Engraçado, né? É um deck bem mais mid-range, bem mais estável, bem mais parado. Esse deck aqui, como você pode ver. Porque quando você usa o Foolish Goods, é isso, né? O deck é mais parado. Então, você precisa usar ele pra poder chegar em algumas cartas aqui. E eu acho que você espera mais, né? Porque se você... Daí você pode mandar a Sala que pega um bicho, pode. Mas você pode mandar isso que pega uma Trap. Que te ajuda a segurar e fazer uma jogada mais controlzinho. Então, por exemplo, quando você vai no side, Você usa Crime, você pode dar um Foolish Goods nessa spell Que busca a Salick e a Kit pode pegar uma Crime, por exemplo. E você fica com um jogo bem mais... Com freio de mão puxado, mais control. Inclusive, é bem melhor contra a Maxi. De que ser passagem, que é uma preocupação real. Então, essa aqui é outra decklist. Nesse deck dele, algumas diferenças, né? Como, por exemplo, ele tá usando aqui o Swamp, né? Aquele Moodragon. Do Skit. Lulucarus. Dragostapilha. O Onofzinho, né? Porque ele tá usando esse cara. Então, ele cortou o Dragostapilha. E a Kaledo Horde. Beleza. Mas ele tá usando aqui o Splite Gigantic. Ele tá usando o Gigantic aqui. Dueler, Redua, Bagusca e Zeus. Além do extra deck meio que parecido, né? Essa Rita marrom aqui, eu não sei muito bem o motivo. É por causa desses bichos aqui, né? Entendi. Mas qual é o ponto? Você vai dar uma Rita marrom pra pegar um bicho desses? E fazer o quê? Fazer um Exceed? Não sei. Bom, mas enfim. Essa é a parada, né? Dos decks atualmente. Se a gente volta aqui, pra tela da Red for Duel. Que é melhor pra gente ver essa última tela. Conclusão, né? Então, ele tá falando aqui que esses decks... Estão tentando bater no Tiara Lamics, né? E aí, o Dimension Shifter. Carta mais popular, by far. Em outros decks, obviamente. Que é o mais ou menos que vai acontecer por aqui. No TCG também. Pra pegar o Tiara. E o Sprind aqui. Sprind, eu não sei como é o nome dele. Ele é usado também no Tiara Lamics pra poder chegar na Meiru, né? Então, tiveram alguns hits aí na Banleash que mudaram o metagame. Mas não mudou tanto assim. Porque o Tiara ainda tem 60% da fatia do metagame. Claro, isso é pré-Kixatrila. Então, assim. Pra quem achava que o Kixatrila ia ser um deck bem relevante no formato. Acho que se esse deck continuasse como era. O Kixatrila ia fazer nada. Ia ser melhor ainda jogar com isso. Com o hit que teve no Tiara e no Splite. Eu acho que tem um caminho livre pro Kixatrila ser um deck bem relevante, tá? Então agora, contextualmente, o Kixatrila precisa fazer alguma coisa. E muito provavelmente ele vai ser o deck tier 1. Então, cartas que estão vindo na nova coleção da Photon Hypernova. Vai trazer um deck pro metagame. Que é o Kixatrila, né? Principalmente porque os decks que já jogam por lá estão restritos. Então, a última coleção trouxe... Qual foi a última coleção, cara, que teve? Antes de pote, eu não lembro. Mas eu acho que ela não trouxe nenhum deck significativo pro metagame, né? Já que, pra gente, lembrando da gente, né? Pré-pote. A coleção nova, eu não lembro exatamente o que veio de relevante. Mas o metagame ali era pranquides ainda. E aí veio o estruturo deck do Allbuys. E o Dashperf passou a ser o metagame, né? E aí as coisas eram... Ah, o punk, né? Trouxe o punk, mas não era um deck novo. Era um suportezinho ali, né? Mas a gente pode considerar. Porque na coleção Hypernova vem suporte pra Kixatrila. Não é o deck Kixatrila que vem lá. É o suporte pro Kixatrila. Então, você teve a coleção de pote. Que aí trouxe impacto gigantesco no metagame com o Tiara e o Splite ao mesmo tempo. Acho que era pra ele ter jogado um deck agora e o outro deck depois, talvez. Enfim. E aí teve a Ixizo, que é de coleção especial. Mas que causou um impacto enorme no metagame. A coleção de Darkwing Blast teve um bom impacto no metagame. Porque trouxe Lulucaros, trouxe o Sprint, né? Lulucaros pro Tiara, o Sprint pro Splite. E trouxe os Kixatrila e os Beastage. Que são Engines pra poder pegar esses decks que estão jogando. Então, os dois decks principais, o Tiara e o Splite, tiveram suporte. E passaram a usar Tex e Staples que foram lançados na Darkwing Blast. Que é o Fenrir e os Beastage, né? Aí a coleção seguinte, no Photon Hypernova, já tem mais um deck tier 1. Pra poder limar esses que estão agora. Provavelmente o Kixatrila vai ser mais forte do que os outros decks aqui. E mais forte do que esses decks capados, que é o Tiara e os Splites. Mas ainda acho que tem chance do Tiara conseguir alguma coisa boa. Não sei se o Kixatrila vai ser tier 0, como o Splite e o Tiara foram revezando nesse meio tempo. Mas se for, vai ser um formato de 3 formatos seguidos com tier 0. Será que o Kixatrila tem força pra ser o tier 0 lá no OCG? Se for, 3 formatos seguidos do OCG com tier 0. 3 formatos seguidos com tier 0. Enfim, eu me confundi um pouco na numeração da minha mão com o número que saiu da minha boca. Mas enfim. E tá aí galera, esse aqui é mais ou menos o report, né? Obviamente que esse aqui é um metagame totalmente capado com a Bandleash e sem um fator novo. E o Tiara continua sendo o deck mais relevante por lá. Exatamente. Com poder de tier 0. Não exatamente um tier 0, eu acho. Mas cara, o uso de 72 decks de todos os que foram coletados pra 7 decks é quase um décimo de uso, né? Quase um décimo do deck mais usado é o segundo colocado, que é o Epsil Sisters. E mesmo assim não dá. Bizarro. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. E depois... E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto